Quebra-e, quebra-e, óh tek 자연! Quebra-e, quebra-e, quebra-e! Quebra-e, quebra-e! Sabia que era um스를ka aceitante! É, eu tô na sorte! Futebol, não mata, não invade, não faz mal Gata-vó, campeula Futebol, se joga para cima e vira som Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 que o Brasil não vem, bução Vai, 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 zumo aqui a minha morte Essa é a sua homenagem, Diogo! O que eu quero agora é o grito dos homens! Vamos lá, mulherada! Invade a frente, mulherada! Vai, mulherada! Vai, vai, vai! O que eu quero agora é o grito dos homens! É uma menina que mexe comigo, E que me chama, vou ver, amor! Que me abraça e me parave o seu olhar! É com ela que eu vou! Vou com ela! Venha colocar esse amor! Chico, eu quero me preparar! Vou, vou, vai, vai! Vem, vem, vem! Chico é pelo! Chico é pelo! Chico é pelo! Vá, canta, pãe, canta, pãe, gata, pãe, me pezeu, vai, gata! Libera, 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 libera! Libera, libera! Eu sou o cara da paz, sou o peguinho da felicidade do meu lugar! Porque eu sou o que não se vê Eu sou o que me torna a rua Eu sou todo mundo inteiro Quem é baiano, quem é turmista Levanta as mãos Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou o que? Eu sou praeiro Eu sou praeiro Mas erão, castezão, é suvelinho Chiquet, 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 chiquet Chiquet, chiquet, chiquet Chiquetit na cura do seu juízo Chiquetit na cura do meu coração Chiquetit na boca pra minha dízio Essa galera, nunca touching Chuuach dot com a kiri 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 E é pra lá que eu vou, o sol calledirá, o vento sobrou, a favor do bar E é pra lá que eu vou, e vou te levar, pra o Gulf eu sou do pinteiro Eu vou entrar, o Endearby promotions . 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 Devagar e bota aí em cima Devagar e bota aí em cima Agora aquela cara de mão, cara de mão A gente vai ficar com o meu Não, ah Vira só, vira só Vira só Vira só Sou a intimidade Não se adora lá, só E agora Sou feliz Por isso estou A gente vai me ver Eu sou Saci vererê, saci vererê, saci vererê Boa baixa, 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 baixa Minha galera aí, vem Eu sou Saci vererê, eu sou武ita Oi, eu sou武ita Oi,洲 Negão, perilê Oi, tu, meu Deus Oi, tu, meu Deus A gente não joga só no geral, quando não foi não. Essa foi só, quando não foi não. A gente não joga só no geral, quando não foi não. Eu fui atrás de um caminhão, fazer meu carnaval, e o carnaval é feito do coração. Meu bem, nasceu a ilusão, não sei naquele ano, eu tremei camaleão. Eu fui, eu fui.